Vamos falar agora sobre um jogo novo que foi apresentado há um tempo atrás na Nintendo Direct japonesa, né? Ele se chama... Esse jogo agora ele se chama... Otogi Katsugeki Mameda no Baeru... É... Baeru... Não... Ele se chama Otogi Katsugeki Mameda no Baeru Oracle Saitoru no Sainan, né? Esse jogo, você pode achar que o título dele é muito esquisito, né? Ele é um jogo novo da Goodfuel, que é a mesma desenvolvedora por trás de Yoshi's Crafted World. E se não me engano, o Yoshi Uliward do Wii U também é da Goodfuel. Ou seja, é um jogo third party de uma desenvolvedora em second party. É um jogo inédito, é um jogo... Ai, me fugiu a palavra agora... Independente, né? Da Goodfuel. Ela que quis pegar e fazer. E vai ser lançado no dia 30 de novembro do Japão. Esse jogo, ele é uma espécie de sequência indireta ou sucessor espiritual da série Goemon da Hudson, que era publicado depois pela Konami. Goemon, que é no ocidente, é conhecido como Mystical Ninja, né? Ele foi uma série que fez muito sucesso no Super Nintendo. Teve um jogo... Jogos de sucesso também no Nintendo 64. Então, esse Otogi Katsugeki Mameda no Bakkeru é um jogo de... É uma sequência indireta desse título, desenvolvido pela Goodfuel. Ele vai ser lançado exclusivamente no Nintendo Switch agora, dia 30 de novembro. Uma publicação solo da Goodfuel, né? Já vou abrir um parênteses aqui e dizer o que eu acho. Eu quero que a Nintendo lance esse jogo com um tratamento first party no ocidente, né? Ele é um jogo que merece, porque é um jogo que ele tá muito bem trabalhado. Ele tem muitas mecânicas. Ele é um jogo de ação, aventura 3D. E tem vários esquemas de gameplay, né? Ele fica mudando toda hora. É uma coisa muito maneira. Ele tá muito bonitinho, tá muito bem trabalhado. Eu acho que é um jogo com cara de Nintendo. E é um jogo de uma parceira da Nintendo, né? Então, acho que seria um bom título pra Nintendo publicar. Mas o que que tá dizendo aqui na notícia? Vamos ver. Ele vai ser disponível físico e digital. Aqui tem a imagem, a arte do jogo, né? E diz o seguinte. O jogo de ação 3D, Otogi, Katsugi, Kimameda, Nobakeru, Oracle, Satoru no Sainan, será lançado para a Nintendo Switch no dia 30 de novembro, no Japão, por 5.280 ienes, de acordo com o anúncio da Goodfield. Ele estará disponível físico e digital. No jogo, um garoto tanuki. Tanuki é aquele rabinho do Mario Tanuki, né? Do Mario 3 The World, Mario Bros. 3. Eu não sei o que que seria um tanuki em português. É um castorzinho, sei lá. Enfim, um garoto tanuki chamado Bakkeru, disfarçado de humano, usa ações de taiko, né? Que é aquela bateriazinha japonesa, para derrotar um exército de festival que causa estragos em uma versão fantasia do Japão. Assista, baixe um trailer e capturas de tela. Tem o trailer aqui, eu não sei se tem problemas de direitos autorais, então eu não vou botar. Mas tem as capturas de tela aqui. Então, repara como é que o jogo tá bonito. É um jogo colorido. É um jogo brilhante, né? Gráficos que lembram bastante Nintendo, né? É um título com cara de Nintendo. É um jogo 3D. Ele poderia ser lançado com tratamento Fast Party no Nintendo Switch. Tem até corrida, gente. Ele mistura muita coisa. Corrida de kart, corrida de avião, né? É um jogo muito maneiro. Vai ser lançado no dia 30 de novembro agora. E é um jogo que eu gostaria de ver a Nintendo publicando no ocidente. Esse jogo foi anunciado originalmente na Direct japonesa. Eu não me lembro se foi na Direct passada ou na do início do ano. Mas é um jogo que foi anunciado só na Direct japonesa. E por enquanto a gente não tem nenhuma expectativa de ser lançado no ocidente, né? Eu espero, de novo falando pela terceira vez nesse segmento, eu espero que a Nintendo lance esse jogo no ocidente com o tratamento Fast Party porque esse jogo merece. É de uma apoiadora. É de uma second party. É um jogo muito bem trabalhado. 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 É um jogo muito bem trabalhado.